Sra. Presidente, deputada Ana Dugais, Srs. Deputados, todos que nos ouvem e nos assistem pela TV Assembleia, TV e Rádio Assembleia, imprensa. Sra. Presidente, na madrugada dessa sexta-feira, dia 1º de setembro, já por volta das 3h40 da manhã, houve um arrombamento na emissora de rádio na cidade de Afonso Cunha, a rádio estrela do Munim FM, da Associação Comunitária Amigos de Afonso Cunha. O relato que eu faço é para mostrar o quanto ainda há vândalos, o quanto ainda há pessoas que abusam do poder para tentar calar a imprensa, calar todos os jornalistas ainda no estado do Maranhão. Naquela cidade não foi diferente Afonso Cunha. Foram destruídos equipamentos como computadores, microfone, mesas de som, da referida rádio. Os funcionários acreditam em motivação política ou um simples roubo, furto de documentos ou de equipamentos da rádio. A rádio está devidamente legalizada, tem uma licença a partir do dia 10 de setembro de 2017, para a programação diária na cidade de Afonso Cunha. Essa emissora tem também servido como um dos poucos meios de comunicação local para divulgação, para difusão, para informação e para todo tipo de informações que a população precisa. Essa rádio tem servido também para relatos, para comunicados, para programação de toda espécie, de várias e várias instituições, das igrejas, dos cultos evangélicos, do movimento de esporte do município. E tem sido, assim, um meio de divulgação para que se cheguem as informações até a população de Afonso Cunha. É triste saber que, covardemente, na calada da noite, um grupo de pessoas possa atentar ao direito de comunicação da liberdade de imprensa. Eu quero aqui fazer essa menção no sentido de que toda a parte que foi requerida por parte do delegado Sidney Tenório, foi registrada a ocorrência. Essa ocorrência foi feita na delegacia e também o titular do município, delegado do município de Coelho Neto, para comparecer à cidade de Afonso Cunha, que faça a investigação. Eu vou fazer um requerimento formal ao secretário de Segurança, Jefferson Portela, para que tome conhecimento da situação desse caso, que tome providências e encontre os devidos culpados, para que se possa, assim, ter a garantia do direito de imprensa no Estado do Maranhão respeitado. É claro que muitas dessas indagações que a população procura saber, a respeito de qual motivo foi o principal fator para que se invadisse essa rádio, a gente acredita que só pode ser desvendado a partir de um inquérito feito por policiais e feito de maneira inidônea, para que se possa ter a realidade dos fatos esclarecidas, a realidade dos fatos ainda, mesmo que muitas das vezes não se possa encontrar uma explicação lógica, nós temos que encontrar uma explicação que se possa dar para a comunidade de Afonso Cunha, para que não se possa fazer disso uma coisa rotineira no Estado do Maranhão, que é as pessoas, ao se sentirem, de alguma forma, afetadas por qualquer rádio ou meio de comunicação, pela imprensa, através de blogs, através de rádios, de TV, de qualquer meio de comunicação, use da maior, da pior forma, da forma mais truculenta, da forma mais absurda para poder calar a voz ou as publicações de alguma pessoa. No Estado do Maranhão, nós já tivemos morte de blogueiros, nós já tivemos atentados à rádio, nós sabemos que isso tem que ser investigado, tem que ser esclarecido, para que se possa ter, no Estado de direito, o direito de todos respeitados.